Vamos Se eu falasse Todas as línguas dos homens Se eu falasse Todas as línguas dos anjos Se não tiver amor Nada me serviria Se eu tivesse o dom Das profecias E penetrasse todos Os mistérios da vida Se não tiver amor Nada me serviria Vamos, vamos dar as mãos E cantar a canção Que une os nossos corações Vamos, vamos dar as mãos E cantar a canção Que une os nossos corações Se eu tivesse a fé Que transporta as montanhas E distribuísse todos os meus bens Em sustento dos pobres Se não tiver amor Nada me serviria Se eu tivesse o dom Das profecias E penetrasse todos Os mistérios da vida Se não tiver amor Nada me serviria Vamos, vamos dar as mãos E cantar a canção Que une os nossos corações Vamos, vamos, vamos dar as mãos E cantar a canção Que une os nossos corações Que une os nossos corações Vamos, vamos dar as mãos E cantar a canção Que une os nossos corações Vamos, vamos, vamos dar as mãos E cantar a canção Que une os nossos corações Vamos Amém